A perna fina tá te incomodando aí? Hoje eu trago a solução. É um treino pra ajudar a engrossar suas pernas em casa, rapidinho, super possível de fazer. Vem! Amores, ó, primeira coisa. Preciso da curtida de vocês. É um apoio pro nosso canal, como eu sempre explico. E além de ser um apoio pro nosso canal, faz com que esse vídeo chegue na casa de mais gente. Então aperta o botão do curtir que você não paga nada. Ó, não gasta nem um segundo. Aperta, acabou, tá? Ó, tamo falando hoje de hipertrofia. Falando de hipertrofia, o que você precisa? De algum tipo de sobrecarga. Ideal pra você, tá? Às vezes, uma garrafinha como essa aqui que eu peguei de vinagre, às vezes uma garrafinha de vinagre já ajuda. De repente você vai precisar de uma garrafona de vinagre, uma garrafona daquela alma de amaciante, não sei, tá? Ou se você tem alter na sua casa, se você tem, de repente, anilha, pode ser alter, anilha, alguma coisa assim, tá? E coloca uma roupa confortável, pra você não ficar pensando em nada durante o treino. Ah, Carol, como assim? Não, aqui é pra você focar na musculatura alvo. É o lance da consciência corporal mesmo. Então, bota uma roupa confortável, gostosinha. Ó, estou de look fit urban, bem... Além de confortável, maravilhosa, tá? E preço de fábrica, gente. Olha que linda. Olha isso. Vim toda neon pra você não me perder, entendeu? Ó, essa coleção aqui, é coleção que lançou há pouco tempo. Bem linda, sustenta bem os seios, cintura alta, do jeito que eu sei que vocês gostam, ó. Entra lá no site da Fit Urban, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, pra vocês. E vou deixar um cupom de desconto também, tá? Além do preço de fábrica, você vai ter esse cupom, você vai arrasar, você vai ter vários looks gostosos pra você treinar ele, tá bom? Vamos começar? Eu vou soltar o nosso timer. E aí, gente, o timer vai rolar aqui e a gente vai fazendo o exercício juntinho. Pega seu peso. Pode ser uma garrafinha, pode ser duas, pode ser um alter ou dois, escolhe. Segura aqui assim, ó, mais ou menos na altura do seu queixo, afasta os pés um pouquinho mais que a largura do seu quadril. Você vai fazer um agachamento completo, bumbum arrebitado, encostar o cotovelo no joelho, voltar até o meio do caminho, voltar embaixo e subir tudo. Entendeu? Ó, embaixo, meio, embaixo e sobe. Repara que o meu pé não desgruda do chão. Embaixo, meio, embaixo e sobe tudo. Carol, eu não consigo descer tudo. A hora que eu desço tudo, parece que eu faço isso aqui, ó. Isso não pode. Sentiu que fez isso? Qual que é o rolê? Você vai ter que descer menos, tá? Aí você faz a metadinha aqui. Embaixo, meio, embaixo e volta. O interessante de você conseguir, pode descansar, de você conseguir ir até embaixo, colocando o cotovelo no joelho. É, você consegue dar mais amplitude, você envolve mais o seu bumbum no movimento. E falando em bumbum, vou exercício agora. É bem voltado pro glúteo. Então, você vai pisar atrás com a ponta do seu pé, insistir duas vezes pertinho do chão, com amplitude, voltar no centro e fazer um completão. Um agachamento completão. Troca a perna. Um, dois. No centro, completão. Pisa atrás. Um, dois. No centro, completão. Tá levantando, Carol, no final do exercício? Não. Você viu que eu tô ficando só embaixo? Eu tô fazendo o agachamento como se eu fosse subir só até a metade. Qual que é a razão? Pra que isso? Pra você conseguir realmente fadigar suas coxas. E aí, conseguir a hipertrofia que a gente quer. Lembra que hipertrofia também, como eu já falei várias vezes pra vocês, envolve uma alimentação adequada, uma ingesta de proteína. Ai! Uma ingesta de proteína legal aí. Então, não esquece também de buscar algo sobre alimentação. Vou dar a dica. Entra lá no canal do meu marido, que é nutricionista, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra você. Ele fala bastante sobre nutrição no geral. Vamos lá? Afasta os pés. Embaixo, meio. Embaixo e sobe. Voltei pro primeiro exercício. Embaixo, meio. Embaixo e sobe. Não precisa ter pressa. Eu falei pra vocês no início, consciência corporal. Pensar na musculatura que você tá trabalhando. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ouvir o barulho do bagulho aqui. Você vai sentir a calça te apertando. Você vai... Mil coisas vão acontecer e você não vai conseguir colocar toda a tensão necessária pra usar o músculo das suas pernas. Então, força nas pernas. Concentra ali. Põe amplitude. Deixa a perna terminar tremendo. Fadigada de verdade. Aí, respira. Uh! O segundo movimento de novo, lembra? Dá um passinho pra frente. Atrás eu apoio só a ponta do meu pé. Não é pra cruzar a perna atrás. Eu quero você com equilíbrio, conseguindo descer até o chão. Então, pisa lá atrás. Insiste um, dois, centro. De novo, outra perna. Um, dois, e centro. Uh! Um, dois, meio, centro. Ai, Carol, minha lombar tá doendo. Aguenta as pontas aí. Lombar também tá fazendo força. É normal a lombar doer um pouco. Nossa, encostei o joelho, quase que eu quis ficar. Meu Jesusinho! Não me abandone, hein? Fica aí. Aqui também a perna tá tremendo. Já já a gente muda o movimento. Uh! Você tá sentindo mais a frente da sua coxa ou mais a parte de trás? Eu confesso que eu tô sentindo mais a frente. De novo. Um, dois, meio. Faz a mesma pra ficar igualzinho, vai. Um, dois, e meio. Deixa o peso. A gente vai mudar o movimento agora. Ah, beleza. Caraca! Ponta dos pés pra frente. Você vai lá embaixo. Tocar a mão no pé. Só que pode dobrar a perna, tá? Às vezes a flexibilidade não ajuda, né? Então, ó. Perna dobrada. Toca o pé. E sente aqui, ó. Rasgando a parte posterior da sua coxa. Aí. Estica a perna. Tentando deixar a mão no chão. E o bumbum arrebitado. Dobra. E sobe. Então, ó. Dobrei. Tentei esticar. Dobrei de novo. Voltei. Fazendo força, como se você fosse afastar os joelhos. Abrir os joelhos. Misericórdia. Ó. Pena dobrada. Estica. Dobrada. Volta. Posterior de coxa em ação. Meu Deus do céu. Eu tô derretendo. Aí. Agora pega o seu peso. Nossa, eu tenho que arrancar o cabelo na cara, gente. Tentei ficar bonita até o final do treino. Não vai dar. Uh. Pega o peso. Prepara. Agora você vai fazer só o stiff. Eu quero que você une os dois pés dessa vez. Coluna reta igual uma mesa. Segura um segundinho embaixo. Sobe rápido. Segura um segundinho embaixo. Posterior de coxa em ação. Queimando. Pegando fogo. Se você arredondar suas costas, o que que acontece? Você não vai trabalhar posterior de coxa. Se você fizer isso aqui, ó. Você não trabalha nada. Então percebe. Eu consigo ir até o chão com a coluna reta? Consigo. Então eu vou. Não. Eu não consigo. Então eu vou até onde der. Se for até a metade, até aqui. Legal. O importante é que a tua coluna tá retinha. Só assim que você vai recrutar essa musculatura alvo aqui. Beleza? Ó. Retinho. Voltou. Retinho. Voltou. Põe no chão. Volta lá. Pra aquele outro que a gente fez. De colocar a mão. Esticar a perna. Dobrar e voltar em cima. Beleza? Jóia? Precisou? Achou que tá leve? Faz com o peso. Então ó. Perna dobrada. Coluna reta. Estica. Dobra. Volta. Perna dobrada. Estica. Dobra. Volta numa boa. Sem arredondar as costas. Bolinha nas costas, não. Ai, caraca! Estica. Dobra. E volta. Posterior de coxa. Pensa. Pensa naquela gordurinha que tá localizada aqui, ó. Atrás da sua coxa. Na celulite. Celulite é gordura inflamada. Sabia disso, né? Celulite tá ali. Então a gente tá o quê? Mandando a celulite embora. Mandando a gordurinha embora. Aumentando sua coxa. Ganhando massa magra. Não adianta nada a gente aumentar. Ai, eu quero aumentar a bumbum. Ai, meu bumbum aumentou no final do ano. Aumentou de gordura, né? Comeu na ceia, né? Então, a gente quer aumentar de quê? A gente quer aumentar de massa magra. É isso. Com formato bonito. Segura um tempinho. Volta em cima. Voltei pro estife. Segura um tempinho. Uh! Volta em cima. Repete. Trava embaixo um tempinho. Sente esticar tudo. Caramba, isso aqui é alongamento. Não é. A hora que você vai subir, você tem que fazer força. Então, o estife é isso. Com a postura correta, você joga a força lá atrás. E volta. De novo. Trava. E volta. Repete. Trava. Segura, segura, segura. Volta. De novo. É a última sequência aqui já. E volta. A última. Ótima. Aí, ótimo. Põe no chão. Agora, pega um peso. Afasta os pés de novo naquela mesma posição que a gente fez no primeiro movimento. A gente vai ficar só pulsando embaixo. Ai, caramba, não vou conseguir. Vai. Vem comigo. Ó. Meio. Meio. Você lembra que antes a gente fazia meio, subia? Não. Agora é só aqui, ó. Desce tudo meio. Desce tudo meio. Pode fazer isso aqui? Nunca, jamais. Mas, bumbum pra trás. Não conseguiu encostar o cotovelo no joelho? Não dá nada. Fica aqui. O importante é você imaginar que tem um banco aqui atrás e você vai sentar nesse banco. Quero você sentando atrás mesmo. Vem. Não para. Não me abandona. Eu sei que é intenso. Eu sei que é difícil. Mas você tá aqui por um motivo. Coxa grossa, gostosa, bonita. Então, aguenta as pontas. Vem. Joga seu tronco pra trás. Tem muita gente que faz agachamento com o tronco aqui na frente. Joga pra trás pra sentir a coxa. A frente da coxa. Recupera 15 segundos. Ih, respira. Você vai fazer de novo, tá? Isso aqui. Eu já tô suando, derretendo. Bora lá? Prepara. Primeiro arrumando os pés. Pegando sua carga. Foi. Desci tudo, voltei em meio. Desci tudo, voltei em meio. Como eu vou sentir a perna até meio? Eu comecei. Faz com o joelho que até entrar, assim, ó. Não deixa o joelho entrar. Faz força. Fala pro seu corpo aí. Eu sou mais forte. Eu vou dar conta. A sua cabeça que manda nessa hora. Se você deixar a sua cabeça colocar aí, falar, não vai dar. Vai parar de tremer. Meu Deus do céu, o joelho tá entrando. Eu não vou conseguir. Acabou-se. Pode ir embora. Agora, se você colocar na sua cabeça. Eu vou com a Carol até o final. A gente vai junto até o final. Vem que aqui também tá doendo. Bora, 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 bora. Não me abandona. Embaixo. Meio. Embaixo. Reto a final. E pra fechar com chave de ouro. Pra gente terminar o treino de verdade. Mesma posição. Peso no chão. Você vai. Posso saltar, gente? Posso? Você, irmão. Você, irmão. Ó. Agachei. Saltei. Agachei o cotovelo no joelho. Saltei. Fica na ponta do pé. Sai do chão. Sai do chão. Vem. Eu quero que você fique na ponta do pé. Saia do chão e depois volta pro chão na ponta do pé. E sente aqui, ó. Queimar de verdade. Depois daqui, você descansa. Você pode até usar o braço, ó. Pra te dar impulso. Carol, não tô aguentando. Vem pra cá. Desce e faz pontinha de pé. Só não vale parar. Ó, vou falar. Faltam 12 segundos. Capricha. Desce. Salta. Desce. Salta. Reta final. Bora, 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 bora. Agora faz favor. Gente, chama aí alguma cadeira de rodinha pra mim. Pra me levar embora. Porque... Oxe. Fala sério, hein? Mas você quer um desafio? Faz assim. Descansa agora dois minutos. E faz esse treino de novo. Ai, Carol, você tá louca? Não tô. Descansa dois minutos. Você vai ver que você vai conseguir recuperar o fôlego. Você vai ter força pra continuar. Te garanto que fazer duas séries é mais legal do que fazer uma só. E aí, esse treino... Você pode... Uh! Esse treino... Você pode fazer três vezes na semana. Não mais que isso. Ele é intenso. Se não for intenso pra você, ajusta a sua carga. E ajusta a amplitude dos movimentos. Tá? Ou seja, desce mais no agachamento. Pega um peso mais pesado, né? E aí, você vai sentir que pegou, igual pegou aqui. Menina do céu. Você vai voltar ao vídeo? Me conta aqui nos comentários. Me conta se você é dessas. Volta aí, vai. Volta. Fazer mais uma vez. E depois mais duas vezes essa semana. Combinado? Beijoca! Aproveita que você vai escrever aqui no comentário alguma coisa pra mim. Não xinga não, tá? Depois você vai agradecer. Aproveita que você tá ali embaixo. Você já aperta o botão do curtir. Já se inscreve aqui no canal. E a gente se vê na próxima aula. Beijo!